Falar sim dela, o mascote desse canal, Carla Zambelli, que já tá abandonando os golpistas, uma notinha aqui do Metrópolis, do Vinícius Passarelli, não fazem parte da direita, bolsonaristas de São Paulo repudiam atos, aliados de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro foram às redes sociais para repudiar os atos terroristas promovidos por bolsonaristas, lá no Metrópolis, vamos ler essa notícia, aqui direitinho, deputados e políticos bolsonaristas de São Paulo foram às redes sociais para repudiar e criticar os atos terroristas provocados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli gravou um vídeo em que disse ficar preocupada com as manifestações que depredam o patrimônio público, ela no entanto afirmou que os atos bolsonaristas até então vinham sendo pacíficos e afirmou que atos de violência são práticas da esquerda, os atos não foram do governo Bolsonaro, foram do governo Lula. O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, Capitão Augusto, do PL, publicou uma nota em que diz repudiar a forma violenta como foram conduzidas as manifestações ocorridas neste domingo na capital federal, com depredação e invasão de patrimônio público e violência contra agentes de segurança pública. Capitão Augusto é aliado de Bolsonaro e foi um dos coordenadores da campanha pela reeleição do atual ex-presidente. A nota diz ainda que a Frente Parlamentar da Segurança Pública, conhecida popularmente como a bancada da bala, se solidariza com os policiais que foram atingidos em meio aos protestos e se compromete a acompanhar as investigações a hipocrisia desses caras é inacreditável, as investigações para identificação e punição daqueles que praticaram as violências e depredações em Brasília. Esse aqui é um lixo, Frederico Dávila, que é um cara da bancada ruralista. Já o deputado estadual Frederico Dávila, do PL, publicou uma mensagem que classifica os atos como abomináveis e totalmente antagônicos aos valores conservadores. Atos como o que assistimos hoje em Brasília são marca registrada da esquerda e do nazifascismo, escreveu ele no Twitter. Ele que é inclusive monarquista e ruralista. A prefeita de Bauru, Suelen Rossin, também bolsonarista, afirmou que as manifestações perdem o sentido quando, ao invés de defender o que se acredita, se torna um péssimo exemplo para futuras gerações. Por outro lado, outros bolsonaristas se silenciaram desde o início das depredações desse domingo. Entre os aliados de Bolsonaro que não se manifestaram pelas redes sociais até o fechamento da reportagem estão o ex-ministro e deputado federal eleito Ricardo Salles e o deputado estadual Gil Diniz, do Gabinete do Ódio. Rosângela Moro. Outra bolsonarista a se manifestar pelas redes foi Rosângela Moro, mulher do ex-ministro Sérgio Moro e deputada federal eleita por São Paulo. Pelas redes sociais, ela escreveu que a depredação de prédios públicos, vandalismo, não são caminhos aceitáveis. Ela afirmou ainda que a violência nunca pode ser o caminho. Sérgio Moro também foi às redes sociais condenar as ações horas antes. No entanto, ele havia criticado, esse senador vagabundo, ele havia criticado o governo Lula pelas represálias contra os manifestantes. Como a Carla Zambelli aqui é a nossa mascotinha do canal. Vamos ver o vídeo dela aqui, para a gente poder acompanhar juntos. Vamos lá. E não esqueçam, inscrevam-se no canal, gente. Ativem o sininho e também mandem superchats como o nosso querido Leonardo Sacoleto. Mandou dois contos aqui. Como respondo o Minion que me chama dono da razão? Você disse que ele perdeu completamente a razão. É isso aí que vocês têm que fazer, gente. E vamos bater 25 likes, que é muito importante aqui para a gente aumentar o nosso engajamento. O like é absolutamente de graça. É só você clicar na curtida logo aqui embaixo, que já ajuda a melhorar muito o desempenho dessa live aqui. Vamos ver a Carla Zamburra, gente. Vamos lá. Opa. Deixa eu botar ela aqui. Na tela. Ah, peraí, deixa eu dar um atualizado rapidinho. A gente realmente fica muito preocupado com o resultado desse tipo de manifestação. Mas foram 70 dias de manifestações pacíficas, interrompidas agora com essa invasão dos três poderes, e que começou pacificamente, infelizmente terminou com destruição de patrimônio público, que a gente nunca concordou. Em 2015, 2016, nós derrubamos uma presidente sem derrubar uma vidraça, sem quebrar uma vidraça. E nos preocupa bastante o resultado dessa manifestação, porque ela, primeiro, não é do governo Bolsonaro. Isso aconteceu agora no governo Lula. A canalice da pessoa que tenta tirar a culpa do chefe que ela puxa o saco. Vamos seguindo. ...pula. Inclusive depois de que o governo Lula tenha trazido diversos projetos que nos trazem a certeza da tentativa de implementação do socialismo bolivariano aqui no Brasil. Também acontece depois de manifestação pacífica, que geraram prisões, como, por exemplo, do Índio, que continua preso, da Clio, que continua presa, sem terem feito... Clio é amiga dela de Tupã, no interior de São Paulo, tá, gente? Bolsonarista esteve em Brasília enquanto eles estavam queimando ônibus e depredando carros na sede da Polícia Federal. Esse tipo de pessoa, a Clio Hirano, que é filha de um fotógrafo famoso, é esse tipo de pessoa que é amiga aí da Carla Zambelli. Carla Zambelli tá muito bem assessorada, né? Muito bem... Tem amigos muito bons, né? ...eito nada, sem o devido processo legal acontecer. Então nos preocupa com a censura e o autoritarismo e a perseguição, não nos preocupa, mas a gente repudia qualquer tipo de agressividade nas manifestações. Não faz parte da direita fazer isso. A esquerda que costuma fazer isso, como, por exemplo, em 2017, botou fogo em vários ministérios, apoiado por deputados. Em 2015, quando o movimento das mulheres negras fizeram um grande protesto na frente do Congresso, tentando invadir o Congresso, e o deputado Paulo Pimenta, inclusive, teve spray de pimenta na cara porque estava apoiando a manifestação. E hoje é ministro do governo Lula. Aquela manifestação que jogaram tinta vermelha na casa... É ministro porque você perdeu a eleição, né, Carlinha? ...da Carmen Lúcia. Ou aquela manifestação em que pintaram todo o Palácio do Planalto. Invasões do MST, a Bolsa de Valores, a APROSOJA, a destruição da APROSOJA. Destruição da Bayer, né? Então, assim, a esquerda tem essa forma de agir. Nós nunca tivemos. Então, me preocupar bastante que agora se vire contra nós algo que foi isolado. Um ato isolado, tremendamente triste, mas foi isolado. Então, agora a gente não pode ser taxado de radical, sendo que nunca as nossas manifestações tiveram um ato sequer de vandalismo. E termino dizendo que esse interventor, Ricardo Garcia Capelli, nós vamos tentar destacar do texto, porque, primeiro, que ele é do PCdoB, né, muito ligado a Fidel Castro, foi muito ligado a Fidel Castro, quem trouxe Fidel Castro ao Brasil em 1999, e não tem qualquer tipo de qualidade, né, ou qualificação para trabalhar na área de segurança. Também fica registrado que nenhuma emenda à Constituição poderá ser realizada durante a intervenção. Então, nós vamos ter que ter bastante paciência durante esse período e peço, de verdade, aos manifestantes que entendam que a oposição tem que se fazer sim, mas ela vai ter que se fazer com inteligência, com tranquilidade. Inteligência que vocês nunca tiveram, né, Carla? É o que é incrível. Com trabalho, com esforço, com manifestação, sim, mas pacífica. Um grande abraço a todos. Pois é, né, Luiz Guglioni está falando aqui. Pedrão, bora só lembrar que essa senhora está caçada no pré-SA. E é importante o que o Luiz falou aqui. Aliás, quem garante que Carla Zambelli não influenciou essa pataquada e também financiou tudo isso? Eu não acho que ela financiou, ela é financiada, na verdade, né, tem a história dela, da Suzano Celulose, que é uma empresa gigantesca que patrocinou a atuação dela nas ruas quando ela era a favor do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Ela é uma das grandes responsáveis. Agora ela tenta racionalizar e livrar a cara dela justamente dos atos mais extremistas quando eles quebram o escritório do Alexandre de Moraes, quando você tem uma pessoa defecando em cima de bens do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, do próprio Congresso. Chutaram as cadeiras, acionaram o sistema de incêndio, inundaram o local, fizeram o terror em Brasília. Foi o terror, isso é terrorismo doméstico, isso é importação dos atentados supremacistas brancos, junto com todas as teorias da conspiração de voto impresso, de fim dos valores ocidentais que eles importam para o Brasil. É isso que eles trazem aqui. E a Carla Zambelli é uma das grandes responsáveis, junto com o Paulo Figueiredo, junto com o Eduardo Bolsonaro, junto com os principais influências. Eu quis dizer presa, mas eu separei a frase. Ah, será caçada e presa, exatamente.